De insetos a dinossauros, depois de quase uma década, parte do acervo do Museu Nacional no Rio volta a ser exposta ao público e com uma novidade, obras do naturalista italiano Domenico Vandelli. O casarão no Rio de Janeiro já foi chácara de um comerciante de escravos, depois residência da corte portuguesa, hoje abriga um importante acervo. O museu vem há muitos anos passando por um grande processo de reforma e restauração e isso não vai ter fim nunca, porque mesmo depois de toda a reforma concluída, um prédio com essas características precisa de uma manutenção diária. O Museu Nacional recebe cerca de 300 mil visitantes por ano. A maioria vem em busca especialmente de uma peça, essa aqui, o esqueleto de uma baleia jubarte de 16 metros. Está aqui há mais de 100 anos e agora volta a ser exposto ao público. O museu traz ainda um gabinete de curiosidades, como gostava de dizer o colecionador italiano do século XIX, Domenico Vandelli. Ele, de fato, nunca pôs o pé aqui em solo brasileiro, mas intelectualmente foi um personagem que esteve muito presente. Numa carta, disse nunca ter imaginado ver suas coisas, como ele mesmo as chamava, expostas no Palácio do Imperador, no Rio de Janeiro, que antes havia abrigado escravos vindos da costa angolana. Da cultura africana, esta peça mostra como o homem negro via o homem branco, nu, simbolizando a luxúria e com uma garrafa de álcool na mão.